Tchá, tchá, tchá Me beija na boca, me ama no chão Você é luz É a estrela e o ar O manhã é sol Meu iaia, meu doido Você é sininho Peruca, meu não Quando tô louca Me beija na boca, me ama no chão Me suja de carne Me põe na boca, me ama no chão Louca de novo, me chama de céu E quando sai de mim Quebra meu coração Você é fogo, eu sou paixão Você é luz Você é luz É a estrela e o ar O manhã é sol Meu iaia, meu doido Você é sininho E no caminhão Me beija na boca, me ama no chão Quando tô louca, me beija na boca, me ama no chão Quando tô louca, me beija na boca, me ama no chão Foi do rei